Mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram para o concurso nacional unificado, o CNU. E mais de 60% das pessoas não foram nem fazer a prova. Se você analisar para os cargos de nível médio, foi isso que aconteceu. E o que está acontecendo? As pessoas não querem mais passar em concurso? As pessoas não conseguem aproveitar as grandes oportunidades? Será que o CNU aqui é uma furada e as pessoas descobriram isso aqui no meio do caminho? Eu vou falar tudo sobre esse concurso e o que aconteceu. E o mundo real dos concurseiros nesse vídeo. Então, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Esse número de 60%, mais de 60% de pessoas não indo fazer a prova, não é uma exclusividade do CNU. Todos os grandes concursos nacionais recentes tiveram números parecidos. No INSS foi algo parecido, em concurso de bancos isso daqui sempre acontece. Por quê? Porque as pessoas estudam fofo. A maioria, na verdade, não chega nem a estudar. E esse daqui é o mundo dos concursos. É o mundo real. Se você analisar, dentro desses concursos gigantescos, menos de 2% das pessoas estão preparadas. E não tem por que o concurseiro iniciante ter medo desses números. Quando sai um relatório de inscritos no concurso e você perceber que tem 1 milhão de inscritos, 2 milhões, tanto faz, cara. Você não está brigando com essas pessoas. É só a manada passando. É só o rebanho. É só aquela galera que finge que estuda. Só aquela galera que quer contar para os amigos, para os familiares que estudam, mas que na verdade fica lá vendo Netflix. E quando a pessoa estuda, e esse daqui é o ponto, ela estuda fofo. Pouquíssimas pessoas estudam de forma séria. Gente, para você ter resultados em concursos, você tem que ter independência nos estudos. Você tem que dominar fundamentos. O concurseiro competitivo, por exemplo, ele foge de videoaula. Ele não faz parte daquele aulão de véspera que acontece com frequência nesse tipo de concurso. Esse cara, essa menina, ele está estudando, ela está estudando de forma autônoma, com fundamentos. De forma personalizada. Essa pessoa não está estudando fofo. Ela não fica na frente de uma aula esperando o professor abrir a chancela do conhecimento. A pessoa não está pegando um conteúdo ali de um PDF gigantesco, cheio de desperdício, e passando no seu corpo tentando aprender por osmose, que parece que é isso que eles querem fazer. Você tem que aprender a estudar o simples que funciona, entender que só a repetição vai trazer resultados para a sua vida, e entender que você tem que aprender a estudar com as questões desde o primeiro dia. Comece a pesquisar qual que é o comportamento desse 2% de pessoas que estão realmente competitivas. Elas priorizam o estudo por questões e estudam aquilo que realmente é importante para a prova. E claro, você só aprende isso quando você começa a mergulhar no estudo por questões desde o começo. Ai, Gustavo, mas eu estou começando agora, então eu tenho que ir devagar. Não, você não tem que ir devagar. Você tem que entender como que o concurseiro competitivo estuda e replicar esse comportamento. É a única chance que você tem de ficar competitivo. A única vantagem que o concurseiro competitivo tem em relação a você, que tem esse mesmo comportamento, é que ele tem mais tempo de estudo. Então, por isso, é claro que ele está na frente. Só que, se você mantiver a constância nesse formato de estudos, você chega na frente e você para de sofrer, porque sofre mesmo quem fica 2, 3, 4 anos estudando para concurso sem evoluir. E é o que acontece com quase todo mundo. Só que eu não quero que isso daqui aconteça com você. Eu quero que você entenda como ter resultados realmente efetivos em um concurso. E você tem que se lembrar de uma coisa, cara. Você provavelmente estudou a sua vida inteira naquele sistema de educação de rebanho, sistema de educação de manada, que é o sistema da escolinha, é o sistema da faculdade, é o sistema do cursinho. E chegou a hora de você dar um basta, chegou a hora de você entender que estamos em pleno 2024 e que você hoje tem informação e tem ferramentas para estudar diferente daquele formato que foi criado na Revolução Industrial para criar Operário. Você acha que nesse sistema tradicional, você acha que isso daqui foi feito para funcionar? Cursinho, gente, é o sistema tradicional de ensino aqui nos concursos. Você acha que isso daqui foi feito para deixar todo mundo competitivo? Eles não querem que isso aconteça, até por isso que eles vendem a assinatura vitalícia para vocês. Eu recomendo que você comece a olhar agora para o comportamento de quem tem resultados. Passar em concurso é mais sobre comportamento do que sobre a sua situação atual de conhecimento. É mais sobre comportamento do que as ferramentas de estudo, inclusive, que você tem. Por exemplo, você estuda com questões de forma direta, você tem alguma dúvida sobre aquela questão, como que você age? Você vai para o conforto de uma videoaula fazer o que você sempre fez e que nunca te deu resultado? Você vai ter o resultado que você sempre teve. Você vai ter o resultado que todo mundo tem. Se você pensar, por exemplo, você está, sei lá, participando de uma aula do cursinho do CNU aqui para uma reta final, você está junto com 200, 300 mil pessoas que estão estudando para esse concurso, você está se equiparando a essas pessoas. E nesse grupo, conforme eu já te falei aqui, temos ali a gigantesca maioria de pessoas querendo diversão, querendo um professor piadista, porque senão elas se recusam a ficar naquela aula. O professor vai fazer o quê? O conteúdo que realmente importa, principalmente se a gente pensar em direito, conhecimentos específicos, é o conteúdo da lei seca, o professor vai ficar repetindo a lei seca para você? Não! Ele vai te entregar aquilo que é confortável, aquilo que a manada quer, que é diversão. E aí, se você quiser realmente ter resultados em concurso, você está indo no caminho errado, você está caminhando aqui para o precipício da reprovação, junto com todo mundo, e você nem percebeu essa cilada. Então, bora parar de romantismo, gente. Gente, videoaula, curso em geral, assim, que é feito para a manada, normalmente é mais um ato de comunidade, talvez mais para você conhecer pessoas, para você se divertir, do que para o estudo. O estudo é um ato solitário, na maioria dos casos. Se você quiser ter resultados e mudar de uma vez por todas a sua vida o quanto antes, entenda isso e comece a aplicar isso de uma vez por todas na sua vida. Eu garanto que aí sim, tudo vai mudar. E você pode até sofrer um pouquinho no começo. O que eu proponho para vocês aqui, o estudo personalizado, sempre o estudo ativo, é muito mais cansativo. Só que também, né, você com pouco tempo de estudo faz muito mais. Você com duas horinhas de estudo por dia nessa lógica, faz muito mais do que o concurseiro de 12 horas que segue aquele formato da educação de rebanho. E, sinceramente, eu prefiro sofrer com esse período de estudo e ter resultados rápidos do que ficar num formato confortável e ficar 4, 5, 6 anos, ou talvez a minha vida toda sem ter resultados, sem ter estabilidade, sem ter uma grana. Então, eu recomendo que você pense sobre isso, que você pense sobre o que você realmente quer e que você aprenda com esse concurso do CNU. Esse concurso do CNU, sinceramente, foi um grande teste do novo governo. Foi também ali uma grande ação de marketing do governo e que os cursinhos abraçaram. E, claro, a manada está ali. Tem concurso muito melhor do que o CNU. Tem concurso com uma previsibilidade muito maior. Tem uma área muito mais próspera aqui, várias áreas, na verdade. A área de tribunais é muito mais próspera. Se você pensar, você inclui aqui a área de Ministério Público também junto com a de tribunais. A área policial é muito mais próspera. A área fiscal é muito melhor. Alguns poucos cargos aqui do CNU foram realmente bons. Os outros, sinceramente, foram mais para inglês ver e para levar a galera que não sabe muito sobre concurso. E eu recomendo que você se aprofunde nisso e que você pare de ser um iniciante. Se esse daqui foi o seu primeiro concurso, ótimo, aprenda. Errou bastante, absorve o impacto. E bora aproveitar tudo o que você aprendeu nessa jornada para os próximos grandes concursos. E aí eu recomendo que você monte uma estratégia mais simples, mais personalizada. E recomendo também que você entre aqui no aplicativo da Aprovação Ágil. Porque aqui tem vários workshops com conteúdo sobre os melhores concursos que teremos em breve. Temos o livro da Aprovação Ágil que eu te ensino todos os fundamentos aqui para os melhores concursos do Brasil. E também recomendo demais que você, iniciante, faça o nosso desafio de 0,80% de acertos em 7 dias. Inclusive, vou fazer um esquema, vou liberar para você aqui no link da descrição. Um super desconto para você entrar no desafio de 0,80% de acertos em 7 dias por um valor praticamente simbólico. Clique aqui e aproveite. E claro, quero saber a sua opinião. O que você achou do concurso do CNU? Você foi fazer a prova? Você não foi fazer a prova? Tem alguma dúvida? Quer saber qual é o melhor concurso para você fazer na sequência? Dê uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui para você ver os melhores concursos depois do CNU. Vou deixar aqui na tela final. E claro, deixe a sua curtida se você gostou ou não gostou. Deixe a sua descurtida e me conte porquê. Não tem problema. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, muito importante, faça sua inscrição no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Porque eu prometo te ajudar nos grandes próximos concursos que teremos em breve. Fechado? E claro, siga o Bitolei em todas as redes sociais. Lembrando que lá no Excel Twitter estamos com uma aprovação ágil. E lá eu sou muito rápido na hora de te dar notícias sobre concursos. Valeu, gente. Um abraço. Eu prometo te ajudar a ser, enfim, concursado muito em breve. É só colar na minha que você passa. Tchau, tchau.